Uma grande ação com a intenção de unir forças para a prevenção do câncer, especialmente os tipos que mais acometem mulheres e homens. As campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul estão integradas neste ano em uma mobilização com a participação das principais entidades ligadas à saúde das pessoas. A Clínica Bernard de Oncologia participa da ação com a campanha Mulheres Rosa, que apresentou neste sábado os principais esclarecimentos sobre o tratamento do câncer, especialmente sobre quimioterapia. Informações que também foram repassadas aos homens, devido às altas incidências de alguns tipos de câncer. A equipe multidisciplinar da área de Oncologia, liderada pelo oncologista clínico Dr. Carlos Bernard, fez demonstrações sobre a segurança na realização do tratamento sistêmico. As áreas de cardiologia e hemodinâmica também se envolveram para prestar informações sobre cardio-oncologia. Médicos que representam todas as áreas da clínica participaram da ação e atenderam a comunidade. A campanha Mulheres Rosa permite a interação da comunidade nas redes sociais. Em cada compartilhamento do link da campanha, 30 centavos serão repassados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Concórdia. Para ter mais acesso a todas as informações da campanha, acesse o site. Participe!